Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog e esse vlog é muito especial porque nós estamos comprando um apartamento e vamos reformar ele assim inteiro. E eu quero mostrar pra vocês a nossa primeira, na verdade a segunda aquisição, a cozinha, gente. Tá muito linda, tá muito linda. Mas tá estourando um pouco, né? Mas acho que dá pra ver. E nós já compramos o piso que é um... Ai meu Deus, como que chama? É um vinílico, que é... Nossa, eu achei maravilhoso que a gente vai ampliar, vai fazer conceito aberto na cozinha e vai ser um piso só na casa inteira praticamente. E nós compramos o que é o que chama Carpetão, aquela loja que tá ali atrás. Carpetão fica aqui no Lar Center. A cozinha a gente tá fechando na NIC também aqui no Lar Center. E olha só a cozinha. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ó, ela é levemente rosadinha. Vou tentar chegar mais perto pra vocês verem. Tá vendo? Ela é levemente rosada. Acho que aqui vocês vão conseguir entender melhor a comparação com o branco. E olha só que coisa mais linda. A pedra, a gente quer fazer bem parecida com essa, né? Que é um... É branquinha com os rajadinhos cinza. A parede não vai ser... Não vai ser, assim, papel de parede. A gente vai subir esse frontão. Vai ser o backsplash. Tudo nessa pedra. Mas olha que inspiração mais linda. Tô muito apaixonada. Estilo provincial. E eu não vejo a hora de ver minha casa assim. Gente, eu tô apaixonada por esse banheiro. Apaixonada. Eu já até consegui convencer o Atila. Agora só falta eu decidir se eu vou querer mesmo ou não. Mas olha que lindo. Ai. Amei. Alguém aí gosta de obra? Gente, eu não gosto de obra. Eu acho um saco. Eu até gosto de escolher a parte de decoração, tá? Isso aí eu curto. Mas obra, obra, é muito chato. Mas é assim. O Atila tá trabalhando. Aí a Nenê tá na escolinha. Então eu... É, claro, né? Eu que vou, saio pra comprar as coisas, tal. Acabei de comprar... Ai, meu Deus. Saco de entulho, cotovelo, lixa. Um monte de coisa que eu nem sabia que existia. E agora eu cheguei aqui no prédio que a gente vai mudar. Pra deixar com o pedreiro, o Manuel. E vamos lá. Primeiro dia de obras. Gente, tô muito feliz, muito empolgada. E não vejo a hora. Eu sei que obra é muito chata. É demorado. A gente fica naquela ansiedade pra ficar pronto logo. Mas demora. Mas tudo bem. Vamos lá. Tem que ter paciência. Aqui logo, logo. Ai, gente. Logo, logo a gente vai estar na nossa casinha. Voila. Gente, olha a situação do apartamento, como está. Uma nenê com um sapato sujo, o pai com a bermuda. E ela causando. Já tiraram todos os armários da cozinha. Vamos aqui pra sala. Olha isso. Já quebraram de um lado da parede. Tiraram aquele armário de fundo. A parede tá vermelha. Aqui, nada demais. Olha como tá o banheiro. Eles quebraram tudo já. Deixa eu ver. Olha isso. Só falta o piso. Primeiro eles vão rebocar pra depois tirar o piso. Aí aqui o quarto. Aqui o closet, né? E lembra que tinha um arco ali? Olha, eles já tiraram. Tinha um arco bem aqui, assim. Eles tiraram. Tá todo o vapor aqui. Eles estão sendo muito rápidos. Deixa eu pegar essa luz. Vou mostrar agora o quarto, porque eu não tinha mostrado pra vocês, que estava trancado. Ó. Tem até um... Tipo uma escrivaninha, né? E aqui o armário. Aqui tem muito armário. Muito. É muito bom isso. E aí tem mais um aqui, que é tipo sapateira. Essa luz não acende. Deixa eu acender essa outra. Pronto. Ó. Ele é tipo sapateira. E o banheiro, que eles ainda não... Opa. Eles ainda não mexeram. E é isso. Deixa eu apagar a luz. E a lavanderia, eu acho que não teve nenhuma alteração. Amor, a lavanderia não teve alteração nenhuma, não, né? Não teve nada, não, né? E a lavanderia, que vocês já conhecem. Gente, tô aqui na Leroy Merlin. Vim escolher todos os revestimentos pro banheiro. Olha, esse aqui entrou em oferta. Em realzinho. E eu escolhi esse aqui pra lá pro fundo, de um dos banheiros. Tava em dúvida entre esse aqui também. Mas esse aqui ficou um absurdo de caro com a quantidade que eu queria. Então, esse aqui também era uma outra opção que eu gostei. Então, ficou esse. Tô aqui aguardando agora a vendedora. Que ela foi ver alguma coisa no estoque de algum produto. E tô escolhendo também os nichos. Já escolhi os outros revestimentos, que são dois banheiros. Eles não vão ser iguais. Ai, gente, que delícia que é. Ah, e agora eu preciso ver pastilha pra lavanderia. Vai ser só pra parede de fundo. Eu tô pensando em pegar essa daqui. Essa aqui. Eu achei que ela tá bem bonita. Eu quero alguma coisa com preço ok. E eu achei que essa aqui tá bem legal. Porque o resto é tudo branco. Eu tô pensando nela. Mas não sei. Não sei. Tem muitas opções. Ó. Ai, meu Deus. Eu não quero que escureça muito, sabe? Então, por isso que eu quero mescladinho com o branco. Ai, esse aqui é uma coisa mais linda e maravilhosa, né? Sou apaixonada. Gente. Olha a mãozinha dela ainda. Que linda. Ai, meu Deus. Que gracinha. E aí tem o tamborzinho dela também. Deixa eu pegar. Tá aqui, ó. Esse aqui é o tamborzinho dela. Ai, que linda, meu bebê, gente. O naminha dela tá aqui atrás. Cadê? Aqui, ó. Não quer focar, não quer focar. Tudo bem. Então, vou focar, não foca. Focou. Que bonitinho. Ai, meu amor. Cadê? Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Ó. O papai. Ai, meu amor. Ai, papai. Gente, seguinte. Estamos na C&C do Shopping Larsen Teraricanduva. Acho que é isso o nome. E aí, estamos escolhendo pendentes. Tem os do balcão, né? Da ilha lá, da cozinha. E também vou comprar do banheiro. Aí, o da cozinha, nós compramos esse aqui, ó. Tô vendo bem esse modelinho aqui, ó. Acho que eu adorei. A gente vai colocar três, bem assim. Mas a lâmpada não vai ser essa. A gente vai pegar um outro tipo de lâmpada. E aí, a lâmpada é tipo essa aqui, ó. Tô vendo bem esse aqui. Ai, gente, olha isso. Olha a infinidade de coisas. Olha isso. E pra escolher? Ó, o valor dele. Deixa eu mostrar. Opa, foca, foca, foca. 159. Focou. Gente, ele é muito lindo. Eu tô muito apaixonada. Muito. Então, vai ser esse. Aí... Aí, deixa eu mostrar o que eu quero colocar no banheiro. Vai ficar, tipo, bem do lado do espelho. Será que eu tô focada? Não sei. Vai ficar bem do lado do espelho, que vai ser esse aqui, ó. É... E agora vamos ver as portas. O que mais que a gente pegou, mano? Aquele ali é mais cheio pro banheiro. Qual? Aquele tipo, com pedrinha. Ah, manjado. Eu também acho, acho manjado. Então vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos ver as portas agora. A porta. Eu tenho uma criança em casa ou não tenho? More, 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 pelo amor de Deus. Já não basta, Laís. Eu tenho um marido agora pra gente cuidar. Estamos indo embora do shopping. A gente só comprou mesmo as coisas lá na C&C. De iluminação e tal. E não compramos porta, porque não tinha o modelo que a gente queria. O que mais que a gente ia comprar? O tanque. E o tanque a gente desistiu. Porque lá tem o... E ele tá bom. Então a gente, tipo, na verdade, não precisa comprar. E é isso. Se a gente ia tomar o milkshake, mas a fila tava muito grande, desistimos também. Gente, olha mais um trabalhinho da Laísa. Que fofo. Feito aqui na escala. Olha, o dedinho dela é um rosa. Eles fizeram essa árvore. Olha, meu Deus, meu dedinho dela é um rosa. Que lindo. Nenê! Ai, que boneca! A Feste veio fazer as entregas aqui dos produtos. E como tá em obra lá no apartamento, ficou... E o elevador de serviço também tá tirando o lixo. Então ficou aqui no salão de festas. Depois a gente sobe. Gente, tô aqui editando o vídeo e percebi que eu não finalizei o vídeo. Então, tô gravando só pra agradecer que vocês assistiram até agora. Espero que tenham gostado de acompanhar essa aventura, gente. Olha, eu acho que é uma aventura sim fazer reforma, porque é uma loucura. É cansativo, é exaustivo, é estressante. Demora mais do que você planeja, ou você gasta mais do que planeja. É coisa de louco. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Vou postar mais pra vocês aqui. E me sigam lá no Instagram. Se inscrevam aqui no canal. Não se esqueçam de dar um joinha. Compartilhar. Isso ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. Um super beijo. Até o próximo. Tchau! Tchau!